O que é que está acontecendo? O que é que a galera está se perguntando o porquê? Então vamos aqui responder o porquê. Aviso prévio do item de evento do Mireme primeiro aniversário. Que já vai fazer um ano em fevereiro. Pegaminho de nova tentativa de combinação. Isso aqui é um mecânico que exagistia no MIFOR. Tá bom? Aquela parada. Se você fez uma fusão de épico. Você vai ter uma tentativa de fazer outra fusão de épico. Só que é que está diferente do MIFOR. Esse pergaminho de nova tentativa de combinação vai ser fabricado. Aqui não fala como e não fala a quantidade. Mas eu acho que por exemplo. A galera que está caixando aí horrores. É para tentar. Pelo menos conseguir. Tentar pegar o ancestral. Porque querendo ou não. Esse novo evento vai dar outra chance. Do cara pegar o ancestral de novo. E se o pergaminho de nova tentativa é fabricado. Então pode ser mais de uma tentativa em si. Para a gente que é free. Que a gente não está muito preocupado. Por assim dizer. Enxergar nos seus ancestrais. A gente só vai de boa. Mas vamos ler aqui. Pelo menos a parte que realmente interessa. Estamos preparados de muitos outros eventos. Para comemorar o primeiro aniversário do Mireme. E apoiar o crescimento e retorno dos nossos dragonianos. Crescimento e retorno. Essa palavra retorno sempre soa como um. Como um fosse clichê da empresa. Porque trair novos jogadores não tem como. Então preste bem atenção. Talvez eu esteja dando essa notícia. Como se fosse a grande foco. Do aniversário. Só que não galera. Pode ser ao contrário. Agora como assim é ao contrário. Isso aqui é só para você ficar preparado. Que talvez a empresa lança um baita de uma surpresa. Nesse dia de aniversário. Isso aqui eu estou só supondo. Talvez realmente seja só fake news. E que realmente isso aqui. Seja o foco. Do aniversário entre aspas. Eu espero que a gente tenha novidades galera. Eu não espero que seja só essa parada aqui não. Tá bom? Mas vamos lá. Período de evento. Começa 23 de janeiro depois da manutenção. E vai até fevereiro. Um mês. Tá vendo? E período de falha na combinação. Válida de 31 de outubro de 2023. Até 23 de janeiro de 2024. No caso. Gente. Querendo ou não vai ter mais aqui. Não sei quando vai ser a manutenção. Se vai ser dia 23. A gente vai ter até a próxima manutenção. Caso você queira fazer. No caso aqui por exemplo. Você vai combinar avatar. Se você já tiver feito uma fusão. Para tentar o épico. De sagrado. Você vai. Pegar esse pegaminho. E vai fazer uma nova tentativa. Querendo ou não. O cara vai ganhar um sagrado. Agora isso aqui. Para os caras que pegaram. Já o ancestral. Eu acho que os caras. Quando viram essa notícia aqui. Saiu da terra. E foi para a lua. Porque realmente. Teve um cara que pegou aquela ancestral. E não gostou. E vai ter uma chance. Não vou dizer imensa. Até porque aqui não fala. Como. Ou a quantidade. Que você possa fazer. Só fala após. Até a data. Agora vamos dar mais um lidinho aqui. Para ver se a gente. Chega em uma conclusão. De como que o cara vai e pega esse bilhete. Você pode obter um bilhete de invocação. Na tentativa de combinar. Essa aqui já foi lida. Foge. Seu personagem. Foge. 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 Isso aqui é o que eu já falei no início do vídeo. E aqui está esclarecendo. Falha do incomum. Combinar precioso. Precioso. Você vai tentar sagrado. Sagrado. Épico. Épico. Ancestral. Ou no caso. Se for pet. Criatura divina. Eu no caso. Por exemplo. Não tenho nenhum. Nenhuma fusão. De pet sagrado. No caso. Se eu for. Pega esse bilhete aí. E for dar em pet. Eu vou. O de pet precioso. Então. Felizmente. A gente vai ter. Pelo menos. O pessoal que me acompanha. Vai ter que simplesmente. Dar. Realmente no avatar. Agora aqui. Que tem a parada. Que eles não falam. Como que você vai adquirir esse pergaminho. Ele simplesmente. Fala. Que é para a gente não perder essa oportunidade. E acabou a conversa aí. Vamos tentar dar uma lida aqui. Para a gente ver. Se ele solta a franga. E aqui galera. Ele fala sobre o bilhete. Tananã. Tananã. E aqui que vem a parada. Se o personagem não tiver. Histórico de falha. Dentro do período. De falha da combinação. Que é no caso. De outubro. Até 23 de janeiro. Tem que ser nesse período. Tá bom galera. Você pode criar. Outro item. Através de criação. No caso. A gente vai criar. Esse pergaminho. Como. Eu não sei. Tá bom. Que item. Quem vai utilizar. Eles também não falam. Exemplo. Na nova tentativa de combinação de avatar. Evento. Pegaminho do dragão. Nova tentativa de combinação. Isso aqui é a sequência que você vai pegar através de um menu. Tá certo? Você poderá obter um bilhete de invocação. Nova tentativa de avatar. E familiar de grau mais alto. Que você tentou combinar durante o período. De reconhecimento de falha. Ao tentar combinar novamente um avatar. Familiar do mesmo grau. Mas aqui eles não especificam. Como a gente obtém esse bilhete. Especificam. Onde que você vai utilizar. A mecânica do bilhete. Agora como. Não fala. Se é por play. Se você adquire. Se você. Aqui fala que é criação. No caso. Você vai ter que criar. Então pode ser qualquer tipo de material. Que eles vão colocar no game. Ou que já tenha dentro do game. E vão utilizar para que a gente. Criar esse pegaminho. É só uma suposição. Tá bom? Mas é isso aí galera. Caso você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. E. Até o próximo vídeo. E fui.